Sinfonias do Ocaso Muscelinosas como bromas diurnas Descem do ocaso as sombras harmoniosas Sombras veladas e muscelinosas Para as profundas solidões noturnas Sacrários virgens Sacrossantas urnas Os céus resplendem De sidérias rosas Da lua e das estrelas majestosas Iluminando a escuridão das furnas Ah, por estes sinfônicos ocasos Há terres, há laromas Diáureos, vasos Incensos de turíbulos divinos Os plenilúnios mórbidos vaporam E como que no azul Plangem e choram Cíteras Arpas Bandolins Violinos Sinfonias do Ocaso Soneto de Cruz e Sousa Para quem ainda não sabe João da Cruz e Sousa Foi um poeta brasileiro Com a alcunha de Dante negro O cisne negro Um dos principais representantes Do simbolismo no Brasil Segundo Antônio Cândido Cruz e Sousa Foi o único escritor Eminente de pura raça negra Na literatura brasileira Onde são numerosos os mestiços Nasceu no dia 24 de novembro de 1861 Em Nossa Senhora do Desterro Florianópolis, Santa Catarina Faleceu no dia 19 de março de 1898 Em Curral Novo Antônio Carlos Minas Gerais Sinfonias do Ocaso Muscelinosas Como brumas diurnas Descem do ocaso As sombras harmoniosas Sombras veladas E muscelinosas Para as profundas solidões noturnas Sacrários virgens Sacro-santas urnas Os céus resplendem De sidérias rosas Da lua e das estrelas Majestosas Iluminando A escuridão Das fornas Ah Por estes sinfônicos ocasos A terra exala aromas De diáureos vasos Incensos de turíbulos divinos Os plenilúnius mórbitos Vaporam E como que no azul Plangem E choram Cíteras Arpas Bandolins Violinos Também gostam desse soneto Então Curta Comente Compartilhe Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Uma live semanal Todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Seja membro Ou membra Do nosso canal E ajude a espalhar cultura Por todos os cantos Literatura Música Política Espeitualidade Humor Amor Teatro Cinema Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força